Bem pessoal, tudo bem com vocês? Prestem muito bem atenção, eu só trago oportunidades que eu mesmo testo e que eu tenho certeza que vai funcionar para vocês. Só que tem um detalhe, para que funcione para você, você precisa entender o processo, o contexto como um todo. Conforme vocês estão visualizando aqui no meu e-mail, eu vou escrever aqui, novas oportunidades. Olha a quantidade de oportunidade para trabalhar fora de casa como cliente oculto. Muitas pessoas viram as costas porque este tipo de oportunidade sai da sua zona de conforto. Como assim, Rodrigo? 99% das pessoas procuram conteúdo para ganhar dinheiro dentro de casa e se esquecem que existe mais do que isso. Então, se você quer entender este processo de cliente oculto e receber esta quantidade de trabalho, fique até o final do vídeo. Não adianta você ficar na metade do vídeo porque você não vai entender o processo. Então, se vocês já gostaram da ideia pessoal, poxa, em questão de reciprocidade, vai lá, se inscreva, compartilha. Eu sou um dos únicos canais do YouTube no nicho de ganhar dinheiro que tem um link exclusivo de suporte gratuito para você se conectar e fazer aí as suas perguntas. Bem, o que é um cliente oculto? Antes de explicar o contexto, vamos dar uma olhada nesta quantidade de e-mail. Olá Rodrigo, sou a Mabel e faço parte do time Shopping Experience, uma empresa de cliente oculto. Você se cadastrou neste portal para participar dos nossos projetos. Projetos é considerado trabalho. Estamos com avaliações disponíveis. Parque Shopping Barueri para avaliar uma loja de varejo de moda. Recompensa pela visita. R$ 50,00 feita hoje, dia 27. Passou. Foi no sábado pessoal. Beleza? E sábado eu estava em compromisso. Bem, vamos entender a proposta da Shopping Experience. Gente, é muito e-mail, muito e-mail se transforma em dinheiro. As oportunidades estão aqui. Shopping Barueri. Para você que não conhece, gente, o Parque Shopping Barueri é exatamente este shopping aqui. Está aqui. Fica perto de casa. Dá 10 minutos. 10 minutos de carro até lá. Até menos. Agora, vamos entender a proposta da Shopping Experience. Eu já mostrei essa empresa de cliente oculto aqui, mas tem pessoas que não se interessam. Não se interessam porque fogem da sua zona de conforto. Beleza? Aqui está tudo aqui, gente. A própria empresa tem muitas informações. A Shopper, a metodologia, as notícias e deixa aqui até um contato para você conversar com as pessoas. Conversar com estes gerentes aqui. A pessoa coloca até o nome. Essas pessoas são as gerentes da conta da Shopping Experience. O que é um cliente oculto para você que não sabe? Muitas empresas de varejo, mercado, lojas de conveniência, postos, entre outros conglomerados, entram em contato com a Shopping Experience para fazer uma avaliação dos seus produtos, dos seus funcionários e a exposição dos seus produtos. E você vai ser contratado para fazer este tipo de avaliação. Beleza? E este tipo de avaliação, a própria Shopping Experience, através dos seus gestores, elas explicam com vocês. No entanto, elas deixam aqui até um WhatsApp do próprio gerente para que ele te explique como você vai se comportar, quais são os tipos de perguntas e quais são os tipos de respostas que você precisa avaliar quando você chegar na empresa. Beleza, gente? Então, o que eu aconselho vocês, pessoal? Dá uma lida. Invista o tempo, principalmente você que está necessitado financeiramente. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro para me deslocar, meu irmão. Então, possa ser que tenha uma empresa que é do lado da sua casa, 3, 4, 5 quarteirões. E se você for bem, gente, se for bem aí na sua avaliação, gente, você pode pegar até mais que uma tarefa, gente. E quando tiver novas avaliações um pouco distante da sua residência, você já vai ter aí o dinheirinho para pegar a sua condução, gente. Aqui, você ganha em questão de quantidade, gente. Olha a quantidade de e-mail que chega aqui, ó. Chega e-mail todo santo dia, toda semana, para você fazer a sua avaliação. Então, se entregue ao processo, gente. Leia as informações da plataforma. Vai valer muito a pena. Você começa com um pouquinho, mas com pensamento a longo prazo, você pode se destacar e você pode até gostar desse tipo de trabalho de renda extra. Clica aqui no metodologias para você entender pesquisa de satisfação de clientes da Chopper. Pesquisa de satisfação não pode ser uma solução genérica. É importante sabermos quais atributos da experiência dos clientes com as nossas empresas. Ou seja, você vai passar qual foi a sua experiência ao se conectar com o gerente, com o supervisor, com o vendedor. Você precisa sentir isso. E tudo que você perceber e sentir, você vai fazer um relatório. Você já não vai no McDonald's, você já não vai na Casas Pernambucanas, nas Casas Bahia. Você não pede para um vendedor falar ali sobre o produto. Agora você vai estar do lado oposto. Você vai avaliar toda a sua trajetória dentro da loja e você vai criar uma renda extra, gente. Pode se tornar uma renda extra esporádica. Pode se tornar uma renda extra vitalícia, desde que você faça um serviço com excelência. Mas para que você faça um serviço com excelência, você primeiro precisa entender o contexto como um todo. E a única forma para você entender o contexto como um todo é ler as informações que a própria plataforma disponibiliza para vocês. Tem as notícias aqui, últimas notícias. Tem a parte do contato. Quer ser um cliente oculto, é só clicar aqui. Tem um aplicativo aqui na Google Play. Gente, calma aí. A oportunidade está aí. Isto é a página de cadastro. Você vai o seu e-mail, o país, as informações de contato, os detalhes sobre o seu tipo de perfil. Aqui você escreve mais sobre você. Informações de contato, detalhes sobre você, mais informações. E aqui tem o contrato que você assina, gente. Tudo muito simples e esse tudo muito simples vai te ajudar a fazer dinheiro. Eu tenho certeza disso. Tem as perguntas frequentes aqui, gente. Todas as respostas que você quer, está aqui. Tudo. Você precisa investir de 10 a 15 minutos para entender o contexto como um todo, gente. Olha que coisa incrível. Agora, resta saber se você realmente quer participar da oportunidade. Olha aí, ó. Né? Tem o site, tem o contato do e-mail que você pode entrar em contato para mais informações e por aí vai. Olha aí, basta querer. Essa que é a realidade. Basta querer. R. Teixeira. Você entendeu? Basta querer, pessoal. Aqui eu esqueci minha senha. Se você esqueceu sua senha, você coloca aqui. Tem tudo para você se dar bem como cliente oculto. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.